Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Aqui o Luiz Guilherme Fernandes Pereira pergunta. A aparição de histórias de heróis militares, elicidas, romances, cavararias, etc. É um reflexo desse individualismo que está na raiz da modernidade? Eu não sei se é tanto reflexo, porque alguns desses relatos são anteriores, mas certamente contribuíram para formar essa mentalidade. O que é mais característico é o caráter nacional desses heróis que começam a aparecer. É como se fossem encarnações de uma... Daí ele pergunta, pode-se dizer o mesmo das hagiografias, biografias de Santos exageradas e dos Fioretti? Olha, aí sinceramente eu já não sei porque precisaria acompanhar essa literatura durante um largo período de tempo e ver se houve modificações. Eu não fiz esse estudo, mas é uma coisa muitíssimo interessante de fazer. Aqui tem uma outra pergunta. Aqui, Fernando José da Silva pergunta. Ainda estou confuso com relação ao conceito de princípios matemáticos, que por um lado sustenta a existência de Deus, proporções matemáticas com as quais os elementos que formaram o nosso universo se combinaram para poder formar, preexistentes à própria criação, e as proporções matemáticas no sentido pitagórico-platônico que embasaram a física matematizável e surgindo a partir do trabalho que ele leu em mim. Qual a diferença entre os dois conceitos e afinal em que sentido a matemática é uma das formas de manifestação do Logo Divino? Olha, isto aqui vai ser objeto de uma aula específica. Então eu não vou responder agora porque tem uma aula que eu quero explicar exatamente isto, partindo de distinções colocadas por Edmond Russel. Na verdade, no programinha que eu esbocei ali, isto seria a primeira aula, mas depois achei melhor modificar. Então você espera um pouquinho que isto será abordado em uma aula seguinte. Mas em princípio, só para dar um esquema geral aqui, a ideia que prevaleceu na Renascença foi a de uma redução do universo a seus elementos matematizáveis, de modo que tudo aquilo que ficasse fora da possibilidade da medição seria considerado irrelevante ou até irreal. E o que acontece aí é que você não está explicando o mundo real, você o está substituindo por um outro constituído de modelos puramente mentais humanas. E em segundo lugar, se você disser que o que prevalece não são as substâncias, mas as suas medições e relações, você de fato desubstancializou todo o universo e você colocou entre parênteses o problema da existência. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que você não explicou a coisa nenhuma, você explicou o funcionamento de alguns aspectos da realidade. Se você pegar aí a lei de Newton, por exemplo, é evidente que elas dão conta de um certo grupo de fenômenos. Mas, ver nisso a explicação do universo, realmente não tem pena em cabeça. Mas, em princípio, você pode reportar aquela explicação que eu dei, aliás, sob o título de O Mundo dos Princípios. Quer dizer que se o universo físico se forma, ele passa a existir a partir de um certo momento, a partir de determinadas forças que preexistiam, como se pretende na física hoje, então é porque essas forças se combinam em uma proporção adequada a produzir esse resultado. Então, a lei de proporcionalidade que está ali já vigorava antes, ela já era válida antes de entrar, antes de se efetivar na realidade. Portanto, você poderia ver ali um aspecto da mente divina. Agora, você dizer que a mente divina se reduz a leis matemáticas, não, isso aí não faz o menor sentido. Então, isso escapa do próprio problema do ser, do problema da existência. Mas, depois, vou explicar isso com mais cuidado. E tinha alguma pergunta aqui, é? Já foi respondida? O senhor já falou de vários fatores das artes da letra que se somariam a esses que enumerou hoje. Quais seriam os mais importantes do seu ponto de vista? Bem, eu não enumerei todos ainda. Tem uma série de outros elementos importantes, por exemplo, do ponto de vista literário, que eu não mencionei. Um deles é o enorme desenvolvimento da arte narrativa, a partir dessa época, e a criação de uma literatura psicológica, ou seja, uma literatura entrada nos problemas da alma individual. Isso também é uma novidade. Você não, quer dizer, que você pegar toda a literatura antiga e medieval, você tem mais tipos esquemáticos do que personagens no sentido moderno da coisa. Mas, a partir do século XVI, começam a surgir personagens que são muito diferenciados. Por exemplo, na Espanha, com todo o que eles chamam de romance picaresco. Então, é um tipo individual, geralmente meio marginal, que se mete em uma série de aventuras que, em princípio, podem prosseguir indefinidamente. Então, são tipos muito singulares, aos quais você não vê a literatura medieval prestar atenção, e que vão se destacando cada vez mais, a ponto de que, quando você chega no século XIX, o gênero romance é inteirinho constituído de tipos individuais. Porém, isso quer dizer individualismo? Eu falo sim e não. Porque o próprio gênero romance, ele sempre mostra um personagem que está, de certo modo, em oposição à sociedade. E esse personagem, ele pode, evidentemente, se sobrepor à sociedade, por ser um gênero, por ser uma pessoa extraordinária, ou pode ser esmagado pela sociedade, por ser vencido por ela. Então, aí, a individualidade aparece como distinta de uma massa. Então, nunca, 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 o individualismo pode ser tomado como um princípio geral, que vigorou para toda uma sociedade. Quer dizer, a emergência de um indivíduo, quase sistematicamente, é feita à custa do descenso, da descida de todos os demais. Quer dizer, existe um individualismo na medida em que existe uma massificação, e não ao contrário. Então, não é que floresceram milhões de almas individuais, diferenciadas, etc., etc., cada um seguindo a sua própria cabeça. Isso, de maneira alguma. Também, você vai ver, no século seguinte, você vê que vai surgir o elemento da propaganda, que antes era uma coisa desconhecida, com o advento da imprensa, e depois, já no século XVIII, o surgimento do jornalismo. Então, você tem um elemento de massificação, de um poder imenso, de modo que certas ideias, certas imagens, certas palavras de ordem, conseguiam se transmitir muito rapidamente a uma população inteira, portanto, neutralizando as suas diferenças individuais, e fazendo com que a massa pudesse, em certos momentos, agir como se fosse um só homem. E é uma coisa que, se você observar na Idade Média, movimentos populares, isso só acontecia em escala muito local. Era uma cidade, uma vila, mas movimentos que atravessavam nações inteiras, não, isso era impossível na Idade Média. Então, a individualidade moderna, ela é um contraponto da massificação, e não um fenômeno que existe em si mesmo. Muitos historiadores, o próprio Jacob Urquhart, ele marca, assim, a característica fundamental da Renascença, para ele, é o individualismo. Mas, hoje nós entendemos que não é, o individualismo não é uma força em si, é um elemento dialético, antagônico. E que, se vocês se lembram daquela aula que nós demos sobre o quadro do Hans Holbein, os embaixadores, você vai ver que a coisa já surge de uma maneira problemática desde o início. Por exemplo, no individualismo teológico, protestante, quer dizer, o isolamento no qual o indivíduo se encontra, perante Deus, quer dizer, e ele sem saber se ele foi, se ele está entre os eleitos, ou entre os condenados, e não existe nenhuma autoridade externa que possa, como na Igreja Católica, absolver dos seus pecados, você não tem a confissão, e não tem a comunhão, então você não tem nenhum apoio externo. Quer dizer, o próprio Lutero descrevia isso como se fosse, vamos dizer, uma noite onde não vigora mais a lei, onde não tem lei, é uma espécie de arbitrariedade divina. Quer dizer, é uma angústia tremenda, e esta angústia é compensada imediatamente, vamos dizer, pelo apoio que o indivíduo busca na comunidade, ou seja, todos nós começamos a agir como se fôssemos santos, para nós termos a impressão de que nós fazemos parte dos eleitos, e não dos danados. É uma espécie de conspiração que você vê muito clara no mundo protestante. de onde o fenômeno moderno impede a decência. A preocupação de você ter uma conduta externa decente, ela não é grande na Idade Média, ela praticamente inexiste. Claro, você tinha grandes santos, você já tinha exemplos de santidade e absoluto magnífico, mas essa sociedade era o reino da confusão e da perdição, todo mundo sabia disso. Ninguém ligava muito, ninguém esperava que a conduta pública de todos fosse uma maravilha, mas de repente, no mundo moderno, a exigência da decência chega, por exemplo, no movimento dos puritanos, chega ao máximo, quer dizer, todos têm que agir externamente como se fossem santos. Não dá para você saber se eles são santos efetivamente, porque não há como julgar de fora, quer dizer, cada um, no caso, é o juiz de si mesmo perante Deus, mas exteriormente, todos temos que agir como se fizéssemos parte dos eleitos. Vamos dizer, a intensidade desta exigência chega a criar estados patológicos. Quando você vê o fenômeno, por exemplo, da caça às bruxas, o fenômeno da caça às bruxas é um fenômeno eminentemente protestante, não católico. tão logo se forma uma comunidade, quer dizer, bom, você não tem, como você não tem uma igreja central que possa decidir as coisas, a própria vontade popular passa a ser uma espécie de tribunal. Então, você já não era perseguido por uma autoridade, mas por uma comunidade, o que é mil vezes pior. Quer dizer, você se torna um réproco, não existe mais lugar para você no mundo, você não tem para onde fugir. todo esse drama da consciência moral americana que tem que estar o tempo todo fazendo sacrifícios em prol de uma aparência decente, é toda uma coisa que aparece mais ou menos nessa época. Um outro fenômeno que eu também não analisei aqui, talvez se der tempo a gente mexa nas próximas aulas. A organização interna da igreja, quer dizer, um dos principais poderes centrais que aparece aí é a própria igreja. Vamos dizer, a igreja antes estava muito mais assim disseminada na sociedade e ela também tinha dentro dela o fenômeno da regionalização, da independência de poderes. então, a partir de um certo ponto, o Papa se vê forçado a criar uma organização burocrática centralizada até para reagir à reforma protestante. A reforma protestante surge como uma série de focos de dissolução em torno da igreja e como que a igreja poderia oferecer uma resistência eficaz contra tantos inimigos ao mesmo tempo, somente se organizando. então, você vê lá no Conselho de Trento, é no Conselho de Trento que surge mesmo a ideia moderna que nós temos do dogma é uma ideia do Conselho de Trento. Quer dizer, você fechar a doutrina num conjunto de afirmações e dizer, olha, se você não aceitar isso, você está fora. Antes, a coisa era muito mais fluida, mais nebulosa do que isso. Então, a igreja se organiza, ela se centraliza e burocratiza ao mesmo tempo justamente no instante onde existe mais contestação contra ela. Quer dizer, quando a igreja tinha hegemonia, que se dominava a cultura, a mentalidade, etc., não houve necessidade de se organizar a esse ponto. Ela começa a se organizar justamente no instante em que se enfraquece. Então, você vê, é como se fossem várias correntes que na origem parecem totalmente separadas e que acabam convergindo para criar, vamos dizer, a figura moderna do Estado centralizador, intervencionista, que tem a seu serviço a ciência técnica, que é um fenômeno que nós observamos até hoje. Se você ver, qualquer progresso técnico que exista, o beneficiário último é sempre o Estado, porque é o que tem a condição, o único que tem a condição de financiar a brincadeira toda e utilizar organizadamente os resultados. Por exemplo, todos os progressos da ciência social a partir do século XIX, deu muito bem, pode dar a impressão de que se um conhecimento maior da sociedade se espalha, então os cidadãos entendem melhor a sociedade em que estão, portanto, tem mais liberdade lá dentro, mas na verdade não é isso, porque a massa daquele conhecimento sociológico, econômico, etc, etc, não é abarcável por nenhum cidadão em particular. Isso acaba se condensando, vamos dizer, em instituições que catalogam aquele conhecimento e separam ali o que pode se transformar imediatamente em técnicas administrativas, em técnicas de propaganda, etc, etc. Então, é sempre o Estado que acaba ganhando. Quer dizer, a ciência e a técnica são aliadas naturais do Estado. Então, é o curso quase que inevitável das coisas. Quanto mais progrede a ciência técnica, mais centralizada estará o poder. É evidente também em tudo isso existe, em todos os processos humanos existe oposição e ambiguidade. Você vê, quando os puritanos vêm para cá, eles trazem consigo essa mentalidade da decência e da comunidade que fiscaliza todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eles querem fugir do domínio do poder central. Então, você tem as duas coisas. Você tem uma espécie de individualismo comunitário, quer dizer, as comunidades que dentro delas, elas exercem um controle quase tirânico da vida dos indivíduos, mas que são, que preservam a sua liberdade na relação ao poder central. Então, como se fosse, vamos dizer, vários pequenos totalitarismos independentes com a vantagem seguinte, que se você não se sente bem dentro de uma comunidade, você forma a sua. Você vai embora e cria outra comunidade que pensa diferente e onde você também, a comunidade também, vai exercer a mesma pressão sobre os seus membros. Aqui nos Estados Unidos, eles têm muita ideia de que uma sociedade livre, democrática, só é possível dentro de um ambiente cultural onde as pessoas sejam cristãs e se pautem por uma conduta cristã. Eu digo, muito bem, quem fiscaliza a conduta cristã? O Estado não pode ser. Porque se for o Estado, então daí acabou a liberdade. Então, a opressão comunitária é a condição da liberdade em relação ao Estado. E é evidente que a comunidade não vai conseguir e nem vai tentar te controlar por tantos meios técnicos quanto o Estado pode fazer. Nesse Estado, por exemplo, a esta altura que nós estamos falando aqui pode ser gravado. Está um cara a dois quilômetros gravando o que nós estamos falando aqui. Isso aí a comunidade não vai fazer. Só o Estado vai fazer. Então, você tem menos liberdade pessoal e você tem mais liberdade civil e política. Isso foi um acordo que eles fizeram. Todas as sociedades são imperfeitas e resultam de uma negociação. Então, aqui a negociação foi essa. Os indivíduos são mais livres em relação ao governo, porém, são mais reprimidos e temerosos em relação à sua comunidade. Então, eu acho que por hoje nós podemos parar por aí. E amanhã, eu quero avisar a vocês, nós tivemos um atraso hoje porque o organizador do curso foi o Eduí, teve um grave problema de saúde, teve que ir no médico e nós tivemos que retardar aqui a aula por causa disso. Mas amanhã, começaremos quatro horas. Tá bom? Então, até amanhã. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca-vida. não parar, não precipitar e não retroceder. e não retroceder. Nunca na sua porca-vida. Não precipitar na sua porca-vida. Não estou a porca. Agora, eu vou parar, mas agora, não vem. Nãoожу o processo de expectativa.